Fala galera, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui com nosso amigo Cássio, que é o Camaleão Studios Eu estou fazendo outro vídeo galera, é Cássio Esse vídeo aqui eu quero dar uma olhadinha no cieno ali, o que a gente faria É de uma menina que trabalha lá em casa há trinta anos Aí, um banhozinho daquele de setenta, um de cento e vinte Olha aí, plástico, farol Olha aí farol, eu entrei nele aí 2001, vinte e três anos Depois eu quero dar uma paletinha nele, trinta reais a paletinha Fumezinho novo, bate aí no banco a poeira, enfim né, olha aí, diz a nós aqui Chegou agora galera, temos MT-03, range, estamos fazendo aqui a vetrificação A range aí tem dois meses Filmo tudo pra vocês, lava jato, lama, duna, comprando carros, problemas da gente O nosso dia a dia, drone, motovlog Vídeos caseiros pra gente relembrar tudo isso daqui a dez anos, se Deus quiser né Se Deus quiser a gente vai Já tem quatro anos de canal, quase cinco mil vídeos Conhecemos aqui o Camaleão Studios Nosso amigo caso Já achei barato o serviço dele e profissional Brito É o seguinte, aqui vai muito Esnofã A demanda do que a pessoa quer Por exemplo, ele tem margem pra fazer tudo Por exemplo, a interna dele tá muito suja, o teto Eu quero tudo sem a vetrificação né, que é o caro né Polimento, só polimento, igual você fez lá na, sem a proteção né E o polimento vai ter que ser um pouco mais agressivo Aí você dá o esnofã, você dá o polimento mais forte Aí vai precisar de um banho, descontaminação de pintura, polimento É bom, é bom, é bom, é bom ir debaixo lá no outro jato lá né É bom eu dar o jato debaixo lá naquele outro né É, fazer uma limpeza de chassi Preciso da limpeza... Alumax Lá o jato e alumax, aí eu trago pra cá você faz... É, o... O ideal lá é fazer o processo com um produto ácido e produto alcalino pra poder tirar... Tirar minério, tirar sujeira Primeiro ácido, depois o impact ou removex É, o alcalino pra poder tirar gordura, graxa E o teu, o que é que tu imagina aqui? Aqui vai uma limpeza detalhada no motor Pincel, aqui a gente sabe pincel os produtos, pois é Farol tem jeito, melhora os 50% né, tenta né Não, esse farol aqui... É por dentro? Já era? Por dentro, não, por dentro aparentemente ele tá bom Esse do lado esquerdo... Esse do lado esquerdo ele tá mais amarelado Tentar né Ele melhora aqui 90% Já o do lado direito ele tá bastante craquelado A gente tem solução também pra isso Só que aqui é muito relativo, por exemplo Dependendo da situação A gente recomenda ou a revitalização do farol ou a troca do farol né Por exemplo, aqui ele já tá com a alçazinha do farol tá quebrada Essa revitalização é tu? A revitalização a gente faz aqui Pois é, a gente tenta né A gente pode tentar pra poder melhorar Não é melhor não, quero fazer uma coisinha mais ou menos legal né Pra poder melhorar, dar uma melhorada no carro né Com aquele problema de entrar no radiador, sei lá Olha que duro que tá dele Vai, outro lado você fala, comenta tudo aí Não, aí aqui ia ter que dar uma geralzinha né Pra poder ficar mais bem apresentado Assim, a medida do possível que dá pra fazer ser um custo muito alto Desenopando né, enxuga, aí vai vendo, aí passando o pneu, carro de roda Tudo aí que você fez na arranja sem ser a vetrificação E um polimento Imagina já um preço Não sei, aí a gente tem que ver direitinho o que vai passar Pra poder ver a... O que é o foco principal pra poder dar uma melhorada A gente tem um pacote de higienização interna completo Que aí vai teto, banco, carpete E a gente... sistema de ar-condicionado também E tem um processo... É mesmo botar o vapor lá né É, o trabalho assim com... A gente vai limpar os dutos Tava imaginando uma coisa de 200 e tanto, 300 É mais? É mais Só o A é 60, só o banco é tanto Esse pacote interna completo a gente faz é 600 Pacote interno completo Teto, banco, carpete Isso pra carro de 5 lugares Sistema de ar-condicionado, troca o filtro, faz oxiantização Que é pra eliminação de odor Eliminação de mofos, ácaro Mas passamos por aqui E... Esse processo... Esse processo... É um processo aí que dura aproximadamente 2 dias Mas o interior do carro ficou novo Então não pariu muito novo E na parte externa aí, pelo menos pra melhorar uma lavagem detalhada Com descontaminação de pintura e polimento Já melhora aí 80% do carro Quanto? O pacote de polimento comercial do carro... É 600 só dentro, né? É, 600 dentro e por fora tá 360 Mil reais, 960 Então menor preço É a feia alto Aí isso aí a gente conversa Vou ver se algum inscrito aqui se sensibiliza Sensibiliza, né? Pra mim tá alto Qualquer coisa eu trago só pro Band 70 mesmo Já dá uma melhorada, já dá uma melhorada boa Pra você dar uma pinceladinha com alguma coisa aí Pois é Então vamos lá Retinar aqui o nosso... Serviço da range Pra terminar ela Vamos ver se eu trago... Preciso trago a moto Porque a moto é só água, shampoo e chuva Na moto é Quanto é o Band da moto? A gente tem lavagem rápida E tem lavagem detalhada Aí vai De acordo com isso que é o polimento ou alguma coisa Não é no caso da lavagem... Lavagem de moto parte de 20 Lavagem rápida de 20 Uma detalhadinha menor 40 E aí vai Queria fazer, não é meu? Mil reais Só se entrar mesmo em dinheiro Me der coragem E eu achar que vai dar um retorno, né? É o tempo que eles comentam e... Isso aí eu acho que vai... Vê se o patrocinador do canal César Henrique Que manda aí Isso aí vai ter que dar uma olhadinha com os inscritos É Mais um banzinho de 60, 150 já dá, né? Já dá pra dar uma melhorada boa Se não for uma enxuga, shampoo, banho, normal, né? É Feche de pneu, painel, pronto Descontaminaçãozinha Porque tem muito minério Tem barro ali Sujeira de lama ainda Isso aí tudo dá... Tirar um pouco da vida do carro Eu ainda tô atrás de 500 pra dar a entrada aqui do homem aqui 500 reais Eu ainda não consegui, mas dá certo Eu sempre... Eu sempre me escapo E aqui vai dar 1.900, mas tem o menor preço ainda E o CVC aqui é 2,100 galera, 2,560 Aí a gente já fez o menor preço E ainda aumentou o capô que é uns 200 Os 200 O capô O capô Não, o capô não Motor E os barcos A gente deu um... Não sei se o barco se chama vetrificar também Ainda é polimento, né? Isso aqui já é poeirinha? Não Não, eu nem falei Não 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 É É É É É Finalizar aqui esses 3 minutos de vídeo Como vocês sabem, a gente tem que filmar aqui uns 11 minutos, né? Aí o assunto ali acabou Só posso pregar daqui uma semana, né? Só posso pregar daqui uma semana, né? Só posso pregar o bicho daqui uma semana, né? 3 dias 3 dias já tem uma furadora Hoje é química É Lá pra domingo, né? Domingo Como é? Como é? Como é que a gente tem que conhecer a porta e o senhor que vai ficar Eu já sei, já É Na porta aí E lá do relógio tu tirou o Crasa lá Sim Domingo é o copo Marque o copinho Tá feio pra que vai ser, ó Linheiro com esse detalhe Vou botar uma fita aqui Olhar a medida aqui pra cá E linheiro com esse Esse aqui também, ó Vai ficar bem aqui assim, ó Depois eu vou fazer um vídeo Contando até uma história, né? Como é que cada marca usa Não sei, na câmera lenta deve ficar legal É isso, galera Fico sem palavras, né? Gasta mil reais no carro que não é meu Eu acho que daria um conteúdo sim, mas Imaginando Fico na cabeça aqui pensando O banco hidratado, né? Descontaminado Higienizado Aquele vapor no ar condicionado Que ele bota um produto aqui Só um vapor quente lá em cima O pincelzinho com cintra Tudo direitinho, né? E aqui polido, descontaminado Motor também Pneu pretinho Acho que já tem esse serviço aqui, ó Uma paleta de limpador novo Mas eu acho que Um banhozinho de 70 a 120 reais Eu vou dar, né? Nele, viu? É isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo E vamos ver o que que acontece Até a próxima Tchau Tchau Tchau